Oi gente, tudo bem? Talvez algum de vocês já soubessem, quem me acompanha no Insta ou no Facebook sabia que na sexta passada eu fui ao vivo no programa Mulheres dar dicas de como preparar a nossa casa para o calor. Se você ainda não me segue nem no Insta, nem no Snapchat, clica aqui e começa a me seguir porque é o jeito mais fácil de você ficar por dentro de todas as atualizações em real time, né? Não é sempre que dá para editar um vídeo, colocar aqui no canal e bater um papo com vocês. Então vamos lá, bora lá me seguir para saber tudo o que acontece. Mas se você não assistiu a participação lá da Gazeta, eu vou rolar ela agora aqui no Flávia na TV e você vai conferir todas as dicas. Vai conferir o beijo que eu mandei para a Flávia Kalina junto com a Kátia. A Flávia viu que eu estava lá no programa no Instagram. Fala, ai, manda um beijo para a Kátia e a gente retribuiu esse beijo online, tá? Ao vivão lá. E não é por nada não, eu recomendo que você vá até o final do vídeo e veja o mico que eu paguei junto com a Kátia quando a gente tentou abrir um leque. Dá uma olhada que rendeu boas risadas. Então vamos rolar agora a Flávia na TV. Beijo! A gente estava aqui conversando durante o intervalo com a Flavinha, falando de vida. Às vezes a gente, muitas oportunidades que a gente tem, a gente acaba achando que tudo é muito difícil e tudo tem que ser feito a partir do primeiro passo. Exatamente. A gente hoje vai falar sobre como refrescar a casa nesses dias quentes. As pessoas acham que há necessidade de uma mudança radical. Não, não. Imagina, coisa simples, pequenas atitudes, a gente já transforma a nossa casa em um lugar mais aconchegante e pronto para receber o calor, né? Esses dias quentes que a gente tem aqui. Que dicas você trouxe para a gente? Começando daí para cá? Começando daqui para cá. Por exemplo, você tem essa almofada linda em casa. Mas até arrepio só de pensar nela. Fofa demais, né? Cheia de pelinhos, está super legal para o inverno. Super simples, troca a capa da almofada. Coloca uma capa de algodão. Sim, de algodão. Agora fresquinha, ó. A mesma almofada. Você pegou e já transformou o ambiente, já deixou ele mais leve, mais fresco. Em relação a cores, parece que a cor também influencia, né? Cor clara também ajuda. Quanto mais clara, melhor. A gente vai falar disso. O pessoal da produção já separou umas fotos para a gente. Porque às vezes você fala assim, ah, eu quero uma casa com cores quentes. Mas sabe quando a gente olha e vê que está tudo tão quente que parece que a gente se sente abafada também, né? Exatamente, parece que está refletindo, né? A gente que tem o preto absorve, a gente fica com mais calor. Não dá, não rola. Então vamos substituir as capas mais peludinhas pelas de algodão mais linhas. Exatamente, as mais lisinhas. E também vamos guardar as nossas mantinhas, nossos cobertores, que são uma delícia para assistir TV no inverno. Mas agora eles vão para o armário com o cuidado da gente lavar antes, para não deixar nenhuma mancha, não vir nenhum bichinho comer. Sim, é importante, né? Então sempre é importante a gente fazer um bom cuidado dessas peças. Mas agora elas vão para o armário. Vou deixar tudo bem guardadinho. Tudo bem guardadinho, perfumado. Outra dica, vamos lá, dona Kátia. Tapete. Você gosta de tapete em casa? Eu só tenho no banheiro tapete, porque quando a gente sai do banho para secar os pezinhos. Kátia já está pronta para o verão, entendeu? Essa história de tapete só no banheiro, dona Kátia já está pronta no verão, vamos aprender com ela. Vamos lá, tiramos tapetes de cerdas altas, peludos, substituímos por esses que são mais baixinhos, mais leves, ou tiramos tudo. É, porque gente, o tapete é feito para aquecer a casa. Exatamente. Mas no verão ela vai aquecer o que? Aqui no Brasil, né? Esse calor nosso tropical, então tapete tchau, ou por modelos mais leves. Tá bom. Além disso, por que a gente está com isso? Por que será, né? Hum, o que é isso aqui? Essa nossa querida, que já está até mais antiga, cada vez que a gente acende, esquenta o ambiente inteiro. Esquenta a nossa conta, porque essa lâmpada incandescente realmente consome mais, dissipa mais calor. Então é importante a gente olhar nossos pontos de luz e trocar por lâmpadas econômicas e frescas. Então esse modelo aqui, fluorescente, ou mesmo lâmpadas de LED, fazem com que toda a casa fique mais fresca. E diminuir, né, gente, também o número de lâmpadas. Pra que a gente precisa deixar como se fosse um estúdio, tudo tão claro desse jeito, né? Tudo. E o verão a gente tem dias mais longos, dá pra não ficar acendendo luz à toa. Eu acho. Então é sempre, são assim, são coisas mais conscientes que a gente faz pra deixar a nossa casa mais legal, né? E aproveite, né? Daqui a pouco começa aquela história de você ficar mais pro lado de foto, pro lado de dentro, de casa. Então otimiza a vida quando você tá lá pra isso também, né? Exatamente, exatamente. Mandando você ir pra cadeira. Acabei de vir aqui a primeira vez e já mando. Vamos pra cadeira, Kátia? Vamos! Vamos, sabe por quê? As cadeiras do estúdio são lindas. Eu sempre reparei, eu gosto do design, né? São bonitas, são. São legais pra limpar, mas às vezes quando tá calor a gente senta e ó... É, e esquenta. Esquenta, gruda. Gruda na pedra, porque é couro, né? Exatamente. O mesmo vale pra sofá de couro, né? Sofá de couro e mesmo aqueles sofás de chenilho, peludinhos. Às vezes a gente não fica tão à vontade. Então, coloca uma capa. Ah, e essa capa é de algodão, né? Essa capa é de algodão por cima, deixa decorando a tua cadeira. Ou como se fosse um chale jogado, como a gente faz no inverno com chale, né? Exatamente, mas a gente coloca um leve dessa vez pra não mudar na cadeira. Pode ser. Às vezes aqueles lenços que a gente tenha compridos de seda, fica bonito, colorido. Mesmo aquelas cangas, né? Lembra que usava canga também toda colorida, bonitas, estampadas. Às vezes a gente não usa mais. Joga assim. Coloca, vai mudar a cara da decoração da sua casa e vai deixá-la mais agradável. Gente, isso aqui parece bobagem, mas deixa fresco mesmo. Muda tudo. Você acabou falando, enquanto estava conversando aqui... O quê? Das árvores, não falou? Que se a gente tivesse uma cidade com árvores, era mais legal, seria melhor. E a gente pode levar planta pra dentro de casa. Sim, através de vasos e de essências. Sim, sim, sim. A gente pode colocar as plantas e as essências pra fazer a gente dormir melhor. Ai, eu adoro. Aromaterapia, eu acho fantástico. Eu adoro. Eu acho que faz toda a diferença. Não trabalha assim, trabalha no nosso interior, né? É, isso é verdade. Então, às vezes de noite é difícil a gente dormir no verão, não é? Porque tá quente demais, né? Se você colocar umas gotinhas de óleo essencial de lavanda... Ah, lavanda é bom? É ótimo. Ajuda a conciliar o sono. Gente, que legal. Ó aqui, que bonitinho de lavanda. Você coloca as gotinhas na capa do teu travesseiro. O importante é pensar, ó. Nós temos que colocar na capa. Não é legal de ficar em contato com a pele, né, Kátia? Não é? Coloca duas gotinhas na capa. Gente, aqui é óleo essencial, hein? Nós estamos sentindo um super perfume, porque ele é super potente. Eu compro essa daí mesmo. Não é? Uma delícia. Eu não sabia que a lavanda tinha esse que é de fresco. Tem um efeito calmante. Eu gosto, eu tenho hidratante, sabonete de lavanda, eu tenho mania de lavanda. Então, por isso que você não fica assim tranquila. Fresquinho. Tranquilo e fresca. Olha que aroma bom. E aí coloca, teu sono vai ficar muito mais gostoso com essas gotinhas no teu travesseiro. Se você depois quiser incrementar, tem tantos outros aromas cítricos, né? Tem, se a gente pesquisar, cada um tem uma propriedade diferente. É, uma finalidade, né? Muito bom. Muito simples. O que você trouxe mais aqui? Trouxe aqui. O que a gente fala? Não adianta você estar com um lençol gostoso, com a casa fresca, que você deixou as janelas abertas. Tudo abertinho, né? E aí você vai dormir e coloca um pijama sintético. Ah não, a gente abafa o corpo, né? Não, então, não vai colocar nada sintético assim. É, sufoca, né? Usa fibras naturais, gostosas. Pense em você, trabalha com algodão, com linho, dorme gostoso e usa, né? Isso no dia a dia pra você transpirar melhor, respirar o seu corpo, respirar. Isso vale pras crianças que às vezes ficam com brutueja, justamente porque a pelezinha fica sufocada e a pele da criança é mais delicada, né? Exatamente. Então com o tecido natural isso não acontece. E quando eu tava pesquisando realmente a pauta pra cá, as crianças elas ficam com mais calor do que a gente, eles afetam muito mais a temperatura. Tem até, ó, nós podemos pular a pauta? Podemos. Tem até um truque já, já que começamos com essa história das crianças. Tem o truque pras crianças, que é o seguinte, às vezes você tem um bebezinho, sempre, né? Na minha época, quando eu tive meus filhos, ai, dá um banho, é, dá um banho, é um banho, dá um banho, dá um banho, resolve o problema. Mas não é sempre que a gente consegue dar o banho, né? O banho às vezes fica meio complicado. Então você pega uma fraldinha daquelas gostosinhas simples que você tem de beber de algodão, borrifa um pouquinho de água, deixa ela molhadinha e passa na pele do bebê. Ah, isso já refresca. Isso já vai refrescá-lo. É verdade. Não tem aquela sabedoria antiga que fala pra gente, ai, se passar nos pulsos, onde tem mais circulação que a mesma história do perfume, se você passar algo fresco, também te refresca como um todo. Dá uma sensação de alívio desse calor, né? Exatamente. Ou molha a barriguinha. Sabe que a barriga, quando a gente umedece, ou quando a gente aquece, distribui o calor, ou diminui o calor. Eu sabia que legal. É. Eu sabia aqui do punho. Não, na barriga. Que bacana, adorei. É muito legal. Então se você tá com muito frio, ou a criança tá com muito frio, esquenta, não é essa época do ano, né? Mas aí você colocaria um calor que o corpo todo aquece. No verão põe algo friozinho, geladinho na barriga. Gela tudo. É uma historinha da bolsinha de água quente, resolve o fron todo, adorei. Você vê que legal. Você vê que quando a gente conversa, a gente aprende mais coisa, é o mais legal, né? Essa vida é a base de troca. Exatamente. Porque se a gente quer só levar dos outros, não dá certo. Não dá certo. Falamos de criança, vai chegar no ventilador. Ventilador sempre quebra um galhão também. Quebra. É importante que ele esteja bem limpo, porque às vezes você pegou esse ventilador, ele tá lá guardado, né? Do teu inverno, longo e tenebroso, tá cheio de poeira. Então é importante você higienizar primeiro e depois coloca o ventilador a uso. Não em cima, nem da criança, nem de você. Eu sempre viro pra parede, porque aí rebate na parede, parece que espalha. Exatamente. Espalha tudo. A gente até colocou, o ar quente, ele é mais leve, né? Ele fica em cima. Então sempre que a gente colocar embaixo, o ar frio sempre tá nas partes baixas. Parte baixo da cama, parte baixo da casa. E o ventilador a gente serve pra isso. Então... E tem alguns ventiladores hoje em dia, que tem um compartimento de água embaixo, que ele vai umidificando lentamente também. Que aqui pra São Paulo ajuda, né? Ajuda, né? Estamos precisando. Sorte sua se mora no interior, num lugar que tem árvores, nessa selva de pedra aqui. Jesus, viu? Nós estamos sofrendo um pouquinho, mas... Sobrevivendo. Sobrevivendo. Eu tenho algumas dúvidas pra você. Vamos ver a primeira delas? Eu só vou tirar o ventilador, porque ele tá em cima da gente. Pronto. Olha, vamos ver. Luciana, o chão da sala do meu apartamento é de carpete. Ui. Como eu faço pra amenizar o calor nos dias quentes? Luciana, Luciana, por mim, o carpete não dá pra tirar, né? Não. Então, nós vamos ter que trabalhar com as janelas abertas. O importante é você ter o ar circulando. Ventilando, né? Ventila bem. E tem que pensar numa coisa. É legal deixar nos horários mais frescos, as janelas abertas, pro ar circular. Naquele período que a gente não toma sol, deixa com as cortinas pra não aquecer o ar de dentro da casa. Pro sol não bater dentro de casa. Exatamente. Aquecer e piorar a situação. E a noite deixa aberto, escancarado. Sim, porque é onde tá mais fresco e é onde você vai realmente abaixar a temperatura da sua casa sem arrancar seu carpete. E você vê, acho que vale pro verão, pelo menos no inverno funciona assim. Cinco da tarde diz que a temperatura cai demais. A partir das cinco até as seis e meia, mais ou menos. Então, se cai demais no inverno, no verão vai ficar mais fresco também. Exatamente. Então, cinco da tarde abre tudo pra ventilar e depois mantém fresquinho. Exatamente. Aproveita e não deixa os vidros fechados. Porque tem muitas vezes que a gente pega, arruma, limpa a casa, fecha todos os vidros pra não entrar pó. Mas aí o que acontece? Abafa. Você cria uma estufa. A tua casa fica uma casa de vidro, né? Não é as estufas onde ficam as plantas pra elas ficarem mais quentes. Elas são todas de vidro justamente por isso. Então, não abafa a casa. Deixa o vidro aberto. Deixa circular o ar. É, que bom. Agora, o que você vai fazer com pimenta nesse calor? O que eu vou fazer com pimenta? Eu vou fazer uma pegadinha com você. Eu já fiz com o Gabriel. Eu duvidava que ele comesse ou esta, ou esta sequinha. Que tem o mesmo poder que a outra. Ele não aceitou a minha piada. Na verdade, eu vim aqui hoje fazer você comer a pimenta. Não, brincadeira. Eu até comeria se tivesse um bife. Exato. Eu também gosto. Eu também gosto. Mas isso que é importante. Esse que é o nosso assunto, brincadeiras à parte, é que a gente nunca considera, mas alimentos apimentados, eles fazem com que a gente sinta menos calor, porque ele já dá aquele calor interno e não faz. O que acontece? Muda a temperatura interna, nossa, fica aquele calorzão interno e aí a gente não precisa trocar o ar. Trocar a temperatura do ar. Então, assim, sei lá, fora. Então, super verão. Aí você pega, chupa um gelo. O que acontece? Teu corpo fica gelado. E aí? Você sente mais calor. Você sente mais calor, porque você tem que pegar e correr atrás da temperatura externa. Quando você está comendo uma coisa apimentada... Nunca comi nada apimentado no verão. Porque a gente não tem essa ideia, eu vou fazer isso. Mas lá na Bahia, o pessoal come a carajé, as coisas estão certos eles. Estão certos eles. A gente não pensa. É só olhar. Então... Isso vai ficar que dá certo. Vamos aproveitar a pimenta agora no verão. No verão, receitas com pimenta, drinks com pimenta. Vamos voltar à época do chocolate com pimenta. E também deixou a gente mais magrinha. Ah, sim, acelera o metabolismo. Acelera o metabolismo. Estamos lindas, lindas, lindas. Ah, agora isso é bom. Agora é assim, ó. Esse pra você. Ah, esse pra mim? É, pode ser. Vamos fazer assim, ó. Que bonita. Tá bom, né? Ah, não. Isso aqui funciona, né? Isso aqui refresca demais. Refresca. Mas se você ficar fazendo isso com muita... Intensidade? Muita intensidade, sabe o que vai acontecer? Eu vou suar mais. Exatamente, você vai ficar com mais calor. Não. É assim, é bonito. Isso aqui é lá de casa. É pra ser chique. É chique. É lá da minha coleção. Mas é coleção de leque? Porque eu acho assim, elegantérrimo ficar lá na decoração. Mas... Se a gente ficar se abanando demais... Você sabe abrir igual a Nani Pipo e a Mama? Eu não. Nem eu. Ah, meu Deus. E a Mama hoje não tá pra ensinar a gente. Não, não tá. Ela abre... A Nani Pipo e a Mama abrem de um jeito... Eu vou... Ó, peraí, deixa eu sair de perto. Não, não consigo. Não. Isso aqui é pra baixo que elas abrem? Pra baixo nem abre. É porque tem que... Tipo... Ah, gente, eu não nasci pra essas coisas. Eu cheguei à seguinte conclusão. Eu abro assim e faço assim. Eu não tenho metade do estilo delas. A gente abre delicadão agora. É que aí a gente finge que a gente é meiga. A gente pode ficar escondida, né? Depois dessa, porque a gente não conseguiu fazer direito. Mas ela faz de um jeito. É jogando... É pra baixo? Você sabe fazer, Gabi? Pra baixo, Gabi. Então vem cá fazer, Gabi. Vem, Gabi. Ah, Gabi, você sabe, a gente não sabe. Júlio não sabe, ele é menino. Menino não usa o leque. Nós estamos pagando mico aqui. Vem, Gabi, não quer? Você tá bonita, menina. Ai, essa meninada acha que não penteou o cabelo direito, que tá sem batom. Você tá linda. Você tem a juventude. Exatamente. Eu acho. Você acha? Você sabe mais do que a gente. Se você acha, você já sabe. Ela joga pra baixo. Joga pra baixo? Tem um truco assim, mas tem que soltar no sentido. Tem que ser no sentido do leque, ao contrário. Então faz. Calma que eu preciso segurar direito. Eu nem segurando direito, que eu não sei nem como que você... O que que você tá... Não vai? Ah, aqui. Ah! Aqui ele cai, ó. Vamos ver. Eu vou pegar da mão dela igual a cena. Não mexe. Esse aqui assim. Ai, meu Deus. Você faz o passeio a cavalo, não vai de leque, porque aí tem o ventinho gostoso. Então ele assusta. Ele assusta, é verdade. Entendi. Você solta e fica a mão pra trás. Pode ter. Meu Deus do céu, será? Olha, eu queria ter esse bom nessa mão. Eu não tenho isso. Ó, o meu tá preso. Ah, você conseguiu, Kátia? Da cá. Ó lá, ó lá. Toma os dois testes do leque. Olha, você foi a ótima tinta. Será que você consegue me ensinar inglês desse jeito? Eu acho um pouco mais difícil. Eu acho que eu fiz. Eu já fiz certo. Vai que tinha uma tecla que você apertasse e a gente ia falar inglês. Olha, agora vamos ver se... Ai, meu Deus. Tá como é? Tem que treinar em casa. Ah, mas elas fazem rápido. Olha, quase que eu tinha ensinado. Ah, não. Olha, olha, tem que treinar. Não, mas a gente só faz devagar pra não ficar com mais calor, tá? Essa era a moral da história da nossa pauta. Agora, se você quiser mais dicas, vou passar pra vocês. Primeiro, o site da Flávia Ferrari, que é flaviaferrari.com.br. Isso mesmo. Tem um canal no YouTube com umas dicas também bem legais. Coloca, vai pelo site que também vai direto pra lá, que é o www.adicadodia.com.br. Por falar em YouTube, tem que mandar um beijo pra uma amiga que a gente tem em comum. Exatamente, uma amiga em comum. Flávia Carina. Um beijinho, viu, Flavinha? Beijo pro Ricardo, pra Vi. Beijinho pra Titi Vidal. Fiquei eu sabendo que, na verdade, Flávia Ferrari também adora Titi Vidal. Melhor astróloga do mundo. Vocês estão super bem servidos. Titi Vidal é tudo nessa vida. Eu adoro. Ela faz meu mapa há um tempão. Ela é tudo. Esse ano tá certo pra você? Esse ano tá indo. Estamos indo. Que bom. Eu não fiz o meu esse ano. Beijo, Bel. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada.